Música Olá Laboratório de Zão Geralmente quando alguém vem pra mim pedir ajuda Pra melhorar e tal, essa pessoa geralmente Me diz, poxa Dark, eu jogo muito bem Mas eu sempre pego trolls no meu time Como eu faço pra carregar os partidos e subir? E não adianta eu pegar e dizer que não tem trolls Na partida do cara, geralmente a verdade é bem Dura, não importa o quão bem você Joga, se você não consegue carregar Você não pertence a um elo melhor, e não é por culpa Dos trolls não, é por culpa de você Não conseguir trabalhar em equipe com seu time Isso não significa que você jogue mal Ou não entenda como o jogo funciona Como eu sempre digo por aí, LOL é um jogo de time E você precisa do seu time pra vencer Então jogar sozinho, às vezes, não dá certo Principalmente quando você chega num ponto Onde você não consegue subir mais de liga Aí você me diz, mas eu converso Com meu time Dark, eles são pecos E morrem toda hora, e depois começam A trolar da partida E se eu te disser que na verdade você não é nem um pouco Melhor do que seus parceiros de time Sempre que indivíduos são postos em grupos pequenos Tipo um time de LOL Eles tendem a achar que eles são muito melhores Do que as pessoas que estão ao redor Seja do seu time ou seu time inimigo O nome disso é efeito Dunning-Kruger Que eu também já mencionei algumas vezes aqui Jogadores que sofrem desse viés Geralmente nem notam quando seu time está jogando bem Mas quando alguém está jogando mal Então eles generalizam tudo e dizem Todos os jogadores são ruins assim E também eles sempre encontram desculpas esfarrapadas Pra justificar seus erros E sempre jogam a culpa em outra pessoa Falando nisso, é impossível que você sempre caia com jogadores ruins no seu time Enquanto o time inimigo sempre tem jogadores melhores Já que o sistema sempre coloca jogadores do mesmo nível pra jogar contra Então você faz tantos erros quanto seus parceiros de time E mesmo que houvesse, sei lá, uma grande chance de cair trolls nos seus jogos As chances desse troll estar no time inimigo Seriam muito maiores do que elas estarem no seu time Porque existem 5 jogadores aleatórios no time inimigo Enquanto no seu time só virão 4 jogadores aleatórios Claro, contando que você não é um troll, né? Enfim, estar preso a uma liga não significa que você não esteja jogando melhor do que seu time Você pode estar Mas você tem que jogar também com eles pra ganhar a partida Eu vejo muitos jogadores tentando forçar objetivos, dar direções e fazer jogadas pra eles Mas mesmo assim não funciona e eles continuam perdendo Deixa eu dar um exemplo pra vocês Me pediram para dar coach pra um jogador bronze que jogava de jarvan na selva Ele gancava todos os lanes e conseguiu uma vantagem gigantesca em um jogo Mas no final da partida, quando o time dele devia estar junto pra fazer uma teamfight O time dele não se importou em ficar junto e tão pouco ouviu o que ele dizia Uma hora o Nasus inimigo, ele tava muito avançado Então ele pediu pro time dele seguir ele Ou pelo menos pra eles não entrarem em luta Enquanto ele pegava o Nasus Ele foi lá sozinho matar o Nasus Enquanto o time dele foi pego no midi Ele matou o Nasus, mas o time inteiro dele já tinha morrido Sendo que foi 1 por 4 Obviamente o seu time, ele não ouviu o que ele tinha pra dizer, né? Então o errado foi o time dele, não é? Errado Mesmo que eles tenham sido pegos, a decisão de deixar o time sozinho foi do jarvan Nesse exemplo, o jarvan, ele criava as plays E seu time geralmente precisava muito dele pra lutar Sabendo que o jarvan, ele tava longe O time inimigo aproveitou a oportunidade pra fazer um 4x4 Assim, destruindo completamente o time dele Não foi culpa do time do jarvan Foi culpa do jarvan por deixar o time dele entrar numa situação ruim Enquanto o time inimigo só fez um bom movimento Sem o jarvan, o time dele reagiu como esperado Bom, morrendo Em ligas baixas, é muito difícil fazer seu time ouvir você E frequentemente eles agem de forma aleatória e ilógica Então você não deve focar no que seu time pode fazer por você Mas sim no que você pode fazer pelo seu time Quando você entra numa partida de logo Você só tem o controle de uma mente De uma pessoa, de um campeão Você mesmo E você não tem como dizer se seus aliados são humanos, bots ou gatos Você pode só influenciar suas ações e seus pensamentos Então, ao invés de tentar convencer que eles façam algo Tente ajudá-los de todas as maneiras possíveis a conseguir o que eles estão tentando fazer Então não precisa confiar neles Mas você deveria tentar ajudá-los sempre Talvez se você não ficasse empurrando as lanes e lutasse com seu time Você teria ganho fácil aquela partida Talvez se aquele cara tivesse ido sorar com a midi Ele teria destruído a partida e ganho a partida pra você Talvez se você tivesse ajudado o jungler a invadir Ele teria matado o inimigo e carregado a partida E assim por diante Cada jogador é uma reação diferente Muitos desses erros são inconscientes E é muito difícil melhorá-los Mas pelo menos você pode tentar ajudar seu time a trabalhar em equipe Ao invés de tentar torná-los algo que eles não são Um time dividido por si mesmo não pode permanecer Muito obrigado gente por assistir o vídeo E até o próximo vídeo do Laboratório de Zal Beijos, não esqueça de dar like e de compartilhar E até o próximo vídeo do Laboratório de Zal